Boa tarde gente, Pai do Senhor Jesus, todo mundo bem, todo mundo firme com Cristo, com o coração já preparado para receber uma palavra e você sabe que toda quarta-feira às duas horas eu entro ao vivo pela minha página no Facebook com uma única intenção de deixar uma palavra para o teu coração. Josué capítulo 1, o verso de número 1 diz, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, levante pois agora para esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Jael, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio Eufrate, toda a terra dos hebreus até o grande mar, para o presente sol será o vosso termo, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparei, nem te pôr ver dar a terra, que jurei a seus pais que lhes daria, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, o texto que eu acabei de ler está em Josué capítulo 1, a partir do verso 1 até o versículo de número 19, olha o que está acontecendo aqui dentro desse contexto, Moisés havia sido morto, ele já não estava mais aqui nessa terra, o ministério ou a chamada de Moisés já havia partido, e agora Deus tem a necessidade de levantar um outro homem, que homem é esse? Josué, Deus escolhe Josué com um propósito, de fazer com que as promessas que Deus havia feito ao povo de Jael, nos tempos de Moisés, se cumprisse sobre todo o povo hebreu, Josué tem uma grande missão, porque ele não vai substituir qualquer homem aqui na história, a gente está falando de Moisés, alguém que foi um dos maiores líderes de toda a nação de Jael, para os judeus ortodoxos, Moisés foi o maior profeta que já existiu em todos os tempos, Moisés ele vai ser um legislador, é Moisés que escreve o Pentateuco, é Moisés que tem a direção de Deus para tirar o povo do Egito, das mãos de Faraó, sabe? Então Moisés, ele representa alguém que é muito importante na história de Jael, e como substituir alguém a essa altura? Deus levanta Josué, Josué teme a princípio a responsabilidade que é substituir Moisés, porque ele sabe, ele conviveu com Moisés, ele fez parte da gestão de Moisés, e viu que durante o período que Moisés era líder, o povo de Jael passou pelo meio do mar, ele viu Maná cair do céu, ele viu água brotar da rocha, ele viu a coluna de fogo, ele viu a nuvem, Josué fez parte da história de Moisés, ele viu quando Moisés subiu para cima do cume do monte para levantar a mão, intercedendo contra os amalequitas a favor do povo de Jael, lembra do texto? Enquanto Moisés toca a mão para cima, o povo de Jael vence a guerra, Moisés abaixa as mãos, o povo de Jael perde a batalha, quem estava embaixo do monte lutando aquela guerra, era Josué, Moisés em cima do monte, Josué embaixo, lutando contra os amalequitas, então Josué é alguém que fez parte da gestão de Moisés, ele é alguém que viu os sinais de Deus se manifestarem sobre a vida de Moisés, agora pensa, vendo tudo isso, aumenta mais ainda a responsabilidade, porque ele vai substituir alguém que tem um elo de intimidade muito grande com Deus, há uma expectativa no coração de Jael aqui, quem é que vai substituir Moisés? Deus fez a promessa que nós chegaríamos a uma terra prometida, agora quem é que vai entrar no lugar dele? Quem é que vai ter capacidade para desenvolver isso? Quem é que vai realizar o que Moisés fez? Quem é que vai dar continuidade ao projeto? A questão é essa, é que ninguém é capaz, quando a gente começa a olhar para o propósito e nós olhamos para nós mesmos, nós não enxergamos capacidade dentro de nós, porque o propósito que nós temos de realizar é muito maior do que nós, Deus, então quando eu olho para aquilo que Deus quer que eu faça e eu olho para aquilo que eu sou, eu não enxergo capacidade para fazer, nem Moisés acreditava que ele iria fazer tudo aquilo, ele não acreditava, tanto é que de início quando Deus o chamou, ele tentou levantar pelo menos cinco questionamentos para dizer para Deus que ele não era capaz de fazer o que Deus estava mandando, eu poderia falar dos cinco, mas eu vou falar só de um, lembra quando Moisés fala, Senhor eu sou pesado de língua, como é que eu vou me comunicar com esse povo, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu tenho um problema na fala, você vai perceber, ele vai dizer, Moisés vai dizer também para que levantasse outro no lugar dele, né, para que Deus levantasse alguém com mais competência, com mais capacidade, só que Deus escolhe Moisés, por quê? Porque a capacidade nunca foi do homem, o poder de realizar nunca foi do homem, quem fez nunca foi o homem, não foi Moisés que fez a vara virar serpente, não foi Moisés que fez o mar se abrir, não foi Moisés que fez o maná cair do céu, não foi Moisés que fez a água brotar da rocha, não foi Moisés que colocou a coluna de fogo durante a noite, não foi Moisés que colocou a nuvem para dar direção ao povo, e a nuvem que saiu da direção que entrou como coluna para dividir o povo de Jael dos egípcios, não foi Moisés, sempre foi Deus, Moisés nunca teria competência para fazer tudo isso, se não fosse Deus sobre a vida dele, por isso que quando a gente olha para o projeto, quando a gente olha para a missão, aquilo que Deus quer que a gente faça, é sempre muito maior daquilo que nós enxergamos em nós mesmos, eu não tenho capacidade para fazer e para desenvolver aquilo que Deus já mandou eu fazer, entende? é porque eu não me enxergo grande o suficiente para desenvolver o que Ele quer, mas isso que é o legal da coisa, porque a capacidade nunca veio do homem, a capacidade sempre veio de Deus, no dia que eu dizer, no dia que eu falar, no dia que eu começar a dizer que tudo isso eu fiz por causa da minha intelectualidade, por causa da minha capacidade, por causa do meu desenvolvimento, da minha inteligência de saber fazer e de resolver as coisas, é porque nunca fui eu, é porque nunca fui eu, sabe? No dia que eu conseguir explicar, perdão, é porque nunca foi Deus, porque aquilo que é de Deus eu não consigo explicar, no dia que eu conseguir dizer que foi a minha capacidade que fez, não foi Deus, quando é Deus que faz, eu não consigo dizer como foi feito, eu só sei que aconteceu, quando é Deus que realiza, eu não consigo dizer, olha, foi por esse caminho, foi dessa forma, foi a minha intelectualidade, foi a minha capacidade, eu fiz dessa forma, eu treinei esse caminho, quando eu consigo explicar como eu conseguir desenvolver e fazer a missão que ele colocou nas minhas mãos, é porque na verdade não foi ele que fez, porque o que Deus faz não dá para explicar, o que Deus realiza não tem como explicar, como é que eu vou explicar um Deus que faz água sair da rocha, como é que eu vou explicar um Deus que faz o mar se abrir, como é que eu vou explicar um Deus que faz maná cair do céu, como se explicar? O que consegue se explicar é resultado da ação do homem, mas o que não consegue se explicar é resultado da própria mão de Deus, entende? A capacidade aqui não veio de Moisés, a capacidade sempre veio de Deus, só que o povo está olhando para Moisés, nossa Moisés fez tantos milagres, fez tanta coisa e meu Deus ele se foi e agora quem é que vai ficar no lugar dele? O povo está chorando com a morte de Moisés, como é que a promessa vai se cumprir, como é que a coisa vai dar certo? O cara se foi, ele era o profeta, ele era o líder, ele era o cara, ele se foi, como é que a gente vai chegar na terra prometida, como é que a promessa vai se cumprir? Aí olha o que Deus fala cara, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente lê e lê com sensibilidade, capítulo 1 verso 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de um servo de Moisés dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa-se Jordão com todo esse povo, preste atenção, você tem que tentar interpretar aquilo que você lê, olha o que Deus está dizendo, Moisés meu servo é morto, levanta-te, não dá a entender que Deus está tipo assim ó, vamos embora Josué, Moisés meu servo está morto, se foi, levanta-te, pega todo esse povo e passa o Jordão, não parece na interpretação que a tonalidade, o tom que o texto está expressando para nós é mais ou menos esse sentido, de despertamento, Moisés morreu cara, levanta-te, você vê que o próprio Deus faz questão de dizer, Moisés, é Moisés, meu servo, ele era meu servo, ele servia a mim, quando ele diz que servia a mim, ele está dizendo, quem está no controle de tudo isso sou eu, não era Moisés, ele é só meu servo, Moisés meu servo é morto, levanta-te, Moisés se foi cara, Moisés está morto, você percebe que Deus aqui, ele faz questão de dar um choque de realidade em Josué e no povo de Jael, eu não sei se você está conseguindo pegar isso aqui, Deus está trazendo a realidade para Josué, ele se foi cara, ele morreu, Moisés meu servo é morto, já foi, já acabou, a história dele, a missão dele, o ministério dele, já foi, em outras palavras Deus poderia estar dizendo para Josué, até quando você vai ficar chorando pela morte de Moisés? até quando você vai ficar chorando por ele, ele já foi cara, já acabou a história dele, levanta-te, sabe, você está prendendo a tua vida nessas lágrimas, nesse sofrimento, nessa dor e nessa história, mas já foi a história dele, já acabou, Moisés meu servo está morto, levanta-te, Deus está dando um choque de realidade aqui para Josué e mostrando para Josué que Moisés já foi, já acabou, a gente passa a vida inteira chorando pelas coisas que já se foram, mas já se foi, já acabou, já morreram, então levanta, estou falando para alguém que ainda está chorando por coisas que já passaram, estou falando para alguém que está deixando de viver porque perdeu alguma coisa, estou falando para alguém que não quer mais viver, acreditar na promessa porque perdeu alguma coisa, alguém que não acredita no amanhã porque perdeu alguma coisa, estou pregando para alguém agora que está sem expectativa em 2019, porque perdeu muita coisa em 2018, porque 2018 foi ano de perda de dor e tal e tal e tal e está caído aí, está prostrado e o ano já virou, cara 2019 chegou, já foi em 2018, já acabou perdeu, perdeu, Moisés está morto, já se foi, levanta agora, você está ouvindo isso? então levanta agora, Moisés se foi, se foi, levanta, Deus tem uma nova história com Josué, Deus tem um novo caminho com Josué, o que Deus tinha para fazer na vida de Moisés, fez até o momento da morte, agora acabou, para de chorar pelaquilo que se foi, tem gente que está presa em lágrimas agora por coisas que foram embora, porque o relacionamento não deu certo, porque o namoro não deu certo, porque a empresa não deu certo, porque trabalhou 10 anos numa empresa se foi mandado embora, já foi, amigo, já foi embora, a porta já fechou, fulano já saiu da tua vida, quem estava junto não está mais, acabou, você não precisa ficar chorando pelaqueles que se foram, você não precisa ficar reclamando pelaqueles que foram embora, você não precisa ficar a vida inteira mergulhado num sofrimento a ponto de não querer viver o propósito, sabe, muito maior do que a vida é o propósito, essa frase aqui, ela é pequena, mas ela é muito profunda muito maior do que a vida é o propósito, você não faz ideia cara, como o propósito é forte, o propósito ele sempre vai ser mais forte do que a vida, sempre, a minha vida, ela só existe por causa do propósito, o propósito sempre vem na frente da vida, Deus disse a Jeremias no capítulo 1, antes, antes que você se formasse no vento da tua mãe eu te santifiquei, antes de você surgir, as nações eu te escolhi para ser profeta, sabe o que Deus estava dizendo a Jeremias no capítulo 1, que antes da existência dele, Deus já tinha um propósito para que ele nascesse na verdade Jeremias só nasceu por causa do propósito, o propósito sempre vai ser maior do que a vida, sempre você vai viver por causa do propósito, eu só nasci por causa do propósito, talvez você ainda não saiba qual é o teu propósito, mas eu já sei qual é o meu, e eu entendo que a minha vida só tem uma razão por causa desse propósito, eu só estou na terra, eu só vim por causa desse propósito, para realizar esse propósito e o propósito que eu desenvolvo é maior do que a vida, por quê? Porque a minha vida, daqui a pouco se vai eu vou estar com Cristo, mas e o propósito? Ele vai continuar, e as raízes que foram deixadas no propósito, vão permanecer, e alguém vai dar continuidade à missão que eu estou desenvolvendo porque ninguém é insubstituível na obra do Senhor, ninguém é substituível dentro do reino Deus está dizendo para Josué, levanta Josué, Moisés se foi cara, você vai passar a vida inteira chorando por causa de Moisés? Então vem cá Josué, deixa eu começar a te ensinar, que na verdade nunca foi Moisés que fez nada daquilo, vocês ficaram apaixonados pelo que Moisés fez né? Vocês ficaram apaixonados pelo poder que Moisés tinha, só que na verdade nunca foi Moisés que fez, sempre fui eu, aí Deus começa a se manifestar Josué e a falar algumas coisas que Deus fez na vida de Moisés de maneira íntima abrindo para a vida de Josué, só que o capítulo 1 precisamente Deus tem o propósito de animar a vida de Josué, veja bem, só se pode animar alguém que está abatido, só se pode animar alguém que está desanimado, só se pode animar alguém que está prostrado, então o que dá a entender no contexto do capítulo 1 é que não só Josué, todo o povo de Jael ficou abatido com a morte de Moisés, só que aí Deus se manifesta dizendo ó, Moisés meu servo é morto, a história dele já passou, já acabou, levanta-te, só pode mandar se levantar quem está prostrado amigo, se Deus mandou Josué se levantar é porque estava prostrado, se Deus mandou ele se levantar é porque a posição que ele estava era caída, levanta-te, por quê? Para de ficar chorando por Moisés, para de ficar chorando pelo sofrimento, pelo que você já passou, levanta-te, levanta-te por quê? Porque eu tenho uma nova história para cumprir através de você, eu tenho um propósito estabelecido através sobre a sua vida, aí Deus vai dizer, porque essa terra eu dou a vocês, essa terra é de vocês, aí a gente se pergunta, como é que pode? Deus está dizendo para Josué que a terra era dele e do povo de Jael, então por que que a terra ainda não estava sobre as mãos? É simples, sempre quando Deus dizer alguma coisa para você, sempre quando Deus falar que a terra é sua, que a vitória é sua, que o milagre é seu, não significa que vai cair do céu, você vai estender a mão e pega aí que ele já te deu, não queridinho, as coisas de Deus não funcionam assim não, quando Deus fala que a terra é sua, ele está dizendo, conquiste a terra, eu vou repetir isso, quando Deus fala para o povo aqui, a terra é de vocês, em outras palavras Deus está dizendo, conquiste a terra, tanto que a palavra de Deus era, levanta-te, conquista a terra, aquela terra ela é de vocês, então toma posse dela, pega ela, conquista ela, já é sua, mas você tem que ter uma atitude para conquistar aquilo que eu te dei, você não pode só ficar com as mãos levantadas, esperando a coisa acontecer, não, toma posse dela, conquista ela, essa terra é sua, mas ela precisa ser conquistada, tem muita coisa que Deus já liberou para a sua vida, só que você precisa conquistar, já está sobre as suas mãos, mas você precisa conquistar, já é sua, mas você precisa conquistar, se você ficar a vida inteira esperando, meu Deus, quando vai chegar, quando vai vir, não vai chegar nunca, é sua, mas você precisa tomar posse daquilo que Deus te deu, é a mesma herança que Cristo deixou para nós no Novo Testamento, Jesus disse, em meu nome expulsaram meus demônios, em meu nome curarão enfermos, através de Cristo, do sangue de Jesus, da cruz do Calvário, ele me deu o direito de ser filho de Deus, veja bem, é um direito, mas eu preciso tomar posse dele, eu tenho a autoridade que Cristo me deu, mas eu preciso tomar posse dela, Deus me fez as promessas, mas eu preciso conquistá-la, eu preciso esse ano tomar posse daquilo que Deus já prometeu, as promessas são minhas, Deus já decretou sobre a minha vida, mas para que eu venha receber aquilo que Deus já prometeu, eu preciso tomar posse dessa palavra, a terra é sua, mas você precisa conquistar, aí olha o que Deus disse a Josué, onde colocaram os seus pés, a terra eu lhe dou por herança, aí Deus dá aqui um outro entendimento para o povo de Jael e também a Josué, Deus estava dizendo o seguinte, Josué, o segredo não estava nos pés de Moisés, o segredo não estava, perdão, na terra que Moisés pisava, o segredo não estava no local que você está, mas o segredo está onde? Sobre os teus pés, por isso que Deus faz questão de dizer, que onde colocar os seus pés, por quê? Porque não é o local que é próspero, não é a terra que é frutífera, são os seus pés que carregam a promessa, então aonde colocar os teus pés, eu te darei por herança, então se te tirarem daqui e te colocar em outro lugar, você vai prosperar, se te tirarem do deserto e te colocar no vale, você vai crescer, se arrancarem a tua lojinha do centro de Bangu ou de um centro de um bairro qualquer do Rio de Janeiro, de um centro da tua cidade e colocam ela no meio de um lugar fechado, no meio do morro, ela vai crescer, se tirarem você de um centro e colocarem você num lugar fechado, você vai prosperar, por quê? Porque o segredo não está no local, o segredo está nos pés, que carregam a promessa, do Deus que fez a promessa, quando falou que a terra onde colocar os teus pés, eu te dou por herança, não é o local que é próspero, são teus pés que carregam a promessa, então aonde eu coloco os meus pés, eu prospero, porque não é a terra que eu piso que é boa, é a promessa que está sobre os meus pés, então não é o local que eu estou chegando, são, é a vida que eu carrego que me traz a promessa, é a vida que eu levo que me traz os frutos, é a vida que eu levo que faz com que as bênçãos me alcancem, portanto aonde colocar os teus pés, a terra lhe dou por herança, aí Deus diz algo tremendo aqui para Josué, Deus diz assim, como fui com Moisés, assim serei contigo, a palavra é pequena, mas a profundidade e a expressão que existe dentro dela, é muito grande, quando Deus fala que foi com Moisés, assim será com Josué, irmão, o que Deus fez com Moisés? Abriu o mar, o que Deus fez com Moisés? Maná caiu do céu, o que Deus fez com Moisés? A vara virou serpente, o que Deus fez com Moisés? A serpente virou vara, o que Deus fez com Moisés? Colocou a mão no peito, tirou a mão, ficou leproso, colocou a mão de novo, depois a mão ficou normal, o que Deus fez com Moisés? Libertou o povo de Israel do Egito, o que Deus fez com Moisés? Mandou todas aquelas pragas, o que Deus fez com Moisés? Fez água sair da rocha, fez o calçado crescer no período do deserto, o que Deus fez com Moisés? Falou no meio de uma saça, sabe? Aí Deus estava dizendo, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, Josué, tá dando pra pegar isso aqui? Tá dando pra pegar isso? Tudo que Deus fez com Moisés, Deus tinha o poder de fazer com Josué, é isso que Deus estava dizendo pra Josué, Josué, o mesmo Deus que fez com Moisés, vai fazer contigo, tanto que qual foi o primeiro milagre que Deus fez com Josué? Abriu o mar, abriu o Jordão, da mesma forma como Deus abriu o mar vermelho pro povo de Israel passar, Deus abriu o Jordão pro povo de Israel passar, por quê? Por duas coisas, primeiro, pra mostrar pra Josué que o Deus que estava com Moisés, estava com ele também, segundo, pra mostrar pro povo que o Deus que estava com Moisés, estava com Josué também, então tem coisas que Deus faz pra mostrar pra você que ele é contigo, mas tem outras coisas que Deus faz pra mostrar pros outros que Deus está contigo, pra confirmar a liderança que está sobre suas mãos, pra confirmar que foi ele que te chamou, pra confirmar que foi ele que te escolheu, pra confirmar que é ele que está nesse negócio, o que ele fez na vida do outro, ele vai fazer. Só que ele vai além, ele faz você alcançar um nível maior do que o outro alcançou, porque os lugares que Moisés pisou, Josué também pisou, mas os lugares que Josué vai pisar, Moisés não conseguiu pisar, Deus colocou limites no ministério de Moisés, Josué vai além dos lugares que Moisés foi, tá dando pra entender isso aqui? O segredo nunca foi Moisés, cara, não era Moisés que fez o mar se abrir, não era Moisés que fez o povo passar pelo, não, não, nunca foi Moisés, sempre foi Deus, e Deus estava querendo mostrar pro povo que não era a liderança que estava fazendo a diferença, não era Moisés que estava fazendo a diferença, não era Josué que iria fazer a diferença, Deus queria mostrar pro povo que na verdade, se o povo tivesse temor, tivesse obediência, Deus nunca se afastaria do povo de Jael. Você sabia que na concepção, segundo alguns historiadores, a princípio, a visão de Deus não era que o povo tivesse um rei, não era que o povo tivesse uma monarquia, não, não, não. Deus sempre queria ser aquele que conduzisse conduziria o povo, aquele que levaria o povo pra frente, só que o povo sempre teve a necessidade de ver alguma coisa, sabe? Deus sempre quis ensinar pro povo que quem estava fazendo tudo isso, que realizava o milagre, era o próprio Deus, só que o povo teve sempre a necessidade de uma liderança. Você vê que o povo vai clamar a Deus um rei, só que Deus sempre quis ser o rei. O povo de Jael nunca entendeu que sempre foi Deus que estava na frente de todas as coisas. Era Deus que estava na frente dos juízes, era Deus que estava na frente dos líderes, era Deus que estava na frente dos reis, era Deus que estava na frente dos profetas, sempre foi Deus, 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 sempre foi Deus. Sempre foi Deus que esteve na frente de todos eles. Então Deus estava dizendo pra Josué, assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Tudo que eu fiz com ele, eu vou fazer com você. Por quê? Porque eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito a cumprir. E por causa do meu propósito, eu vou te dar capacidade, eu vou te desenvolver, eu vou te dar força pra realizar aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Só que tem uma coisa, esforça-te. Essa é uma palavra interessante que Deus diz pra Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque em alguns momentos você vai se sentir desanimado, em alguns momentos as lutas vão tentar te enfraquecer, em alguns momentos você vai se cansar, mas esforça-te. Faz a tua parte que você vai permanecer. Eu tenho um propósito pra te levar, pra que a minha promessa se cumpra, mas esforça-te. Eu vou renovar as tuas esforças, eu vou te ajudar a chegar do outro lado, a passar pelo meio do Jordão e o mesmo Deus que foi com Moisés também será contigo. Veja bem, Deus está dizendo pra Josué o seguinte, que ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Deus está dizendo pra Josué o seguinte, eu fui com Moisés e eu vou ser contigo. Só que tem um porém, não se aparta de ti a minha palavra. Fique firme no estatuto da minha lei. Quer que as coisas aconteçam? Então fique firme a minha voz, porque se você sair da minha direção, se você sair do meu propósito, você vai colher os frutos da sua precipitação. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Mas se você se apartar da minha lei, se você sair da direção, você vai colher os frutos da sua precipitação. Você vai viver o caminho da desobediência. Em outras palavras, sabe o que Deus estava dizendo pra Josué? Você quer que dê certo? Pra dar certo, você tem que seguir a minha palavra e estar na minha direção. Me faz lembrar de Gênesis, que o capítulo de número 7, versículo 5, quando diz que Noé fez tudo que Deus mandou. Por que que a arca que Noé fez, ela não afundou? Por que que a arca flutuou sobre as águas quando veio o dilúvio e a arca continuou até o período que o dilúvio acabou, que as águas desceram? Por que que o projeto deu certo? Mesmo sem Noé, sem ter capacidade pra fazer a arca, sem ter um exemplo pra seguir, uma réplica pra seguir, pra fazer o projeto, por que que a arca deu certo? Aí diz lá o capítulo 7, verso 5, se não me fala a memória de Gênesis. Porque Noé fez tudo que Deus mandou. Então, quando eu faço tudo que Deus manda, dá certo. Quando eu não faço o que Deus manda, afunda. Como é que eu faço pras coisas darem certo? Eu faço o que Deus manda. Como é que eu faço pras coisas darem errado? É só sair do projeto. É só desobedecer a voz dele. Desobedeceu a voz dele, vai afundar, vai quebrar. Deus tá sendo claro aqui pra Josué. Deus tá dizendo pra Josué, não a parte detinha a minha palavra, medita nela de dia e de noite. Porque se você guardar essa palavra, você vai viver a promessa. Mas se você sair da direção, as coisas vão começar a darem errado, você vai se precipitar, vai viver um caminho de desobediência e vai colher muita coisa que Deus não tinha preparado pra você. Quer que as coisas venham dar certo esse ano? Guarda a tua vida em Deus. Quer viver em um caminho de prosperidade? Viva segundo a palavra de Deus. Quer escolher alguém certo na tua vida? Um namoro certo? Um casamento certo? Um trabalho certo? Quer que as coisas venham dar certo? Coloca Deus em primeiro lugar. Busca a palavra nele. Guia a tua vida nele. Por quê? Porque ele vai ser a direção pra sua vida. E vai ser a própria palavra que vai te conduzir pra o caminho de sucesso. Isaías 1.19 diz assim, se quiseres e ouvires e obedeceres, comerais o melhor dessa terra. Sabe o que Isaías está dizendo? Que se eu ouvir, se eu obedecer, se eu viver a palavra, eu vou viver o melhor pra minha vida. A obediência atrai as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Por isso que quem guarda princípios, vive promessas. Eu vou repetir isso. Quem guarda princípios, vive promessas. O mesmo Deus que foi com Moisés, também foi com Josué. E o mesmo Deus que foi com Josué, também será contigo. Esforça-te, levanta-te. Eu não sei quais são os desafios que você vai enfrentar esse ano. Eu não sei quais são as dificuldades que você vai ter esse ano, mas eu sei da palavra que Deus está liberando pra nós. Esforça-te, levanta-te, porque o Deus que foi com Moisés, o Deus que foi com Josué, o Deus que foi com os teus pais, também será o seu Deus. Também quer ser o teu Deus. Também quer se manifestar sobre a tua história e fazer o propósito dele se cumprir sobre a sua vida. Agora tem um porém. Não aparta-te de ti esse livro. Não saia da tua boca essa palavra. Viva ela. Seja conduzida por ela, porque é através dela que você vai ter um caminho de prosperidade, um caminho de vida e um caminho de bênção. E pare de ficar a vida inteira chorando por aqueles que se foram. Já se foram. Já perderam. Já se foram. Já saíram da sua vida. A história dele já terminou. Deus tem uma nova história pra começar através de você. Tá certo? Aquela frase que a gente já ouviu. Para de chorar pelo leite derramado. Já derramou. Já aconteceu. A história de Moisés já terminou. Agora Deus tem uma nova história pra começar através de Josué. E você é o Josué de dentro da sua casa. Tá certo? Então levanta a sua cabeça. Levanta diante dessa situação. Recebe essa palavra. Toma posse da terra que Deus te deu. conquiste as promessas que Deus lhe fez no ano passado. Porque elas poderão serem cumpridas esse ano. Porque não basta apenas Deus fazer a promessa. É preciso você conquistar aquilo que Deus te prometeu. Amém? Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a tua palavra. E eu oro por elas. Pra que o Senhor dê ânimo. Pra que o Senhor as fortaleça. Pra que o Senhor renove. Pra que o Senhor cumpra o seu propósito. Ajudando elas a permanecerem de pé todos os dias. Eu não sei quais são os desafios que elas enfrentarão esse ano. Mas eu sei que contigo elas serão mais que vencedores. Fortalece a fé de cada um. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Se você quiser receber mensagens minhas completas. Você pode passar lá no Youtube. Tem gente que não sabe que eu tenho um canal no Youtube. Vá lá no Youtube e coloca PR.Rodrigo Santana com dois N's. E você vai receber minhas mensagens completas. Tem mais de 100 vídeos meus lá. Você pode assistir as minhas mensagens lá. Se inscreve no meu canal. Seja edificado diariamente pela minha vida. E tem também o Instagram. Se você tem a rede social Instagram. Você pode me seguir lá também. Acho que é PR.Rodrigo Underline Santana com dois N's. Me segue lá também para você ser edificado através da minha vida. E hoje eu vou estar dirigindo o curso de libertação em minha igreja. Na campanha Virando a Página. Você é meu convidado. Pastor qual é o endereço? Igreja Metodista Pentecostal Ministério do São e Milagre. Rua Fonseca Lote 3 Bangu. Se você é do Rio de Janeiro. Ela fica no bairro de Bangu. Passou o Shopping Bangu. Segunda direita. Vai até o final. Que Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje às 7 horas. Vai ser glória. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Aguardo você semana que vem. Toda quarta-feira às 2 horas. Eu entro ao vivo. Com uma palavra para a tua alma no pão de alho. Tá bom? Deus te abençoe. Pai do Senhor. Tchau. Tchau. Tchau.